Um coquetel de produtos químicos ao invés de vitaminas e sais minerais. Esta é a qualidade dos alimentos que chegam à mesa do consumidor todo dia. O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos e o Rio Grande do Sul o estado que mais utiliza produtos químicos por área plantada. A revelação foi feita nesta mesa de debates que reuniu pesquisadores e acadêmicos no 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia que acontece no Centro de Eventos da PUC. O que nós estamos levando para casa é um alimento bastante contaminado. Isso quem nos informa é a Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, que há 10 anos coleta a amostra de alimentos em todas as unidades, em todos os estados do país. seja a contaminação por produtos que não estão aprovados para uso em determinadas culturas, seja uma contaminação em níveis, existe um nível de resíduo nos alimentos que é muito superior àquele nível que a legislação permite. No Rio Grande do Sul, apenas 2% dos estabelecimentos rurais produzem alimentos orgânicos. Mas este percentual deve aumentar por conta de uma política de estado de incentivo à agroecologia. Nós temos 5 mil famílias, quase 6 mil famílias capacitadas já pela matéria em cursos e 15 mil famílias assistidas já recebendo assistência técnica. E a nossa meta é fazer com que até o final do ano que vem nós alcancemos 30 mil famílias assistidas pela assistência técnica e a gente eleva essas 5 mil, quase 6 mil, para em torno de 10 mil famílias capacitadas. A meta é a gente fazer com que essas famílias comecem a produzir de forma alternativa, de forma mais sustentável.